Rapaz, mas o que a gente fez? Mas o que a gente fez pra se apresentar lá? E quantos milhões de seguidores que tem? Só isso já justifica tudo. Só isso já é o sucesso. Então... Rapaz, e você vai apresentar lá? Aí vai ter que colocar um sorteio lá, porque você nem carcula. Meu Deus. Não, parabéns. Vou. Olha essa coisa aqui. Tá. Bom, pessoal, vamos comer um lanchinho do Vanes? Uma linguiça com pão e um café? Eu vou pegar uma linguiça com pão e um café, né, vô? Vou pegar um copo aqui e vou me aventurar nas aventuras do vô. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe. A vó fez o café hoje à tarde também, ó. Tá uma delícia. Deus abençoe, gente. Olha, que bacaninha, né? Todo ele não deixando eu ir comer no McDonald's. Caiu, mas isso... Caiu, mas isso... Obrigado, Santomé. Obrigado, Aquelec. Obrigado a todos os nossos participantes. Assim como a Sodramar e a Estar Bem, que também são nossos parceiros.